Não vou me singir mais à surpresa, que não foi tão surpresa, eu me lembro de ter dito na sexta-feira que havia muitos derbys e que não teríamos um favorito, que o jogo era um jogo aberto. E o Corinthians ganhou o jogo, mereceu ganhar o jogo, poderia ter perdido, o Palmeiras chutou a bola na trave quando estava 1x1, jamais para o fim do jogo, e se ali o Verón faz o gol, provavelmente o Palmeiras vencesse, não seria justo. A justiça foi feita com o segundo, terceiro ou quarto gols do Roger Guedes, você escolha, né? Se o gol do Palmeiras foi contra ou não foi contra, o gol que ele estava impedido milimetricamente, que seria o do 2x0, mas o fato é que o Corinthians mostra que está montando um time para jogar contra qualquer time brasileiro, e isso de fato muda o patamar do Corinthians, indiscutivelmente. Qualquer time brasileiro, inclusive o trio? Sim, sim. Bom, o trio, um dos trios ganhou a sábado. Claro que o Corinthians não é melhor que o Flamengo, nem é melhor que o Atlético, mas não irá para um jogo contra o Flamengo ou contra o Atlético com a perspectiva de ser goleado. Vai ter jogo, vai ter jogo, contra qualquer time, vai ter jogo, né? E pode virar um belíssimo time. Curto período, porque é um time já veterano, mas pode virar um belíssimo time. Já deu mostras disso. Ainda falta entrosamento, ainda falta uma porção de coisa. Falta um preparo físico melhor. O Corinthians, à medida que o segundo tempo foi correndo, o time foi morrendo fisicamente. Aí teve que fazer as substituições e o Palmeiras passou a ser melhor do que o Corinthians. Agora, o Corinthians teve também a fortuna de encontrar mais uma vez um Palmeiras que tem muita dificuldade em precisar jogar com a bola. E foi essa a proposta. Principalmente a partir do momento em que perdi o jogo. Deu sorte de empatar no fim ao achar um gol do primeiro tempo, mas o fato é que, até taticamente, o Corinthians não foi inferior ao Palmeiras. Porque o Palmeiras tem esse problema crônico dele de ter dificuldade em jogar com a bola. Em não poder ficar esticando, esticando, esticando e fazendo o lançamento direto. Então, realmente, foi um fim de semana como a Fiel gostaria. Até pelo sofrimento que foi ganhar no sábado. E ganhar com dois gols de um ex-jogador do Palmeiras, que saiu do Palmeiras nas circunstâncias em que saiu. Eu tenho um amigo corintiano que apenas lamentou que o drible que ele deu no segundo gol tivesse sido no Gabriel Menino e não no Felipe Melo, que, aliás, nem jogou. Mas que o Felipe Melo é que merecia levar aquele drible pelas circunstâncias do que fez com o Roger Guedes quando o Roger Guedes jogou no Palmeiras. Palmeiras está numa situação... Palmeiras ou classifica amanhã, o que é uma tarefa muito difícil, ou eu não sei não. Dona Leila vai assumir a presidência do Palmeiras, tendo que pagar, tendo que apagar uma crise no futebol, porque praticamente o Palmeiras terá perdido tudo na temporada, além de pagar uma dívida de 530 milhões de reais, um quarto desta dívida, para a empresa dela. Se isso não é conflito de interesse, eu não sei mais o que é conflito de interesse. Qual?